Olá, eu estou aqui no protocolo da Câmara de Rio Preto para trazer para você os assuntos, as propostas que foram apresentadas até o momento e que começarão a tramitar aqui no Legislativo. O vereador Bruno Marinho apresentou o projeto para instituir o plano de prevenção aos impactos da Covid-19. O objetivo da proposta é proteger a economia local e resguardar os serviços considerados não essenciais. Pelo projeto, a Prefeitura poderá conceder incentivos fiscais, descontos e isenções sobre impostos municipais como IPTU, ITBI e ISS, além de taxas municipais, prestações e mensalidades dos projetos habitacionais ou qualquer outro valor cobrado pela administração pública direta e indireta. O artigo 3º do projeto esclarece quais atividades poderão se beneficiar com esse projeto e são eles estabelecimentos comerciais, industriais, profissionais liberais, escritórios autônomos e prestações de serviços em geral, entre outras modalidades de emprego, especialmente os que fecharam ou que tiveram a atividade reduzida por causa do período da fase vermelha, laranja e amarela do Plano São Paulo. O comerciante deverá comprovar eventuais prejuízos com o lockdown e com a pandemia da Covid-19. O projeto será lido na próxima sessão ordinária e vai começar a tramitar pelas comissões da Casa. Outros 10 projetos foram protocolados, mas já foram aprovados anteriormente em sessão secreta, porque tratam de nomes de rua e de praças da cidade. Foram protocolados ainda 42 requerimentos e indicações de obras e serviços, que vão desde roçadas de terrenos, melhorias no trânsito, por exemplo, e também sobre ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, doença que continua contaminando os moradores da cidade, juntamente com a Covid-19 e pode contribuir para o colapso dos leitos nos hospitais da cidade. Essa é a atualização do protocolo da Câmara de Rio Preto e acompanhe o trabalho do Legislativo em nosso site oficial, riopreto.sp.leg.br ou em nossas redes sociais. É só procurar Câmara São José do Rio Preto. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo.